Filho, sabia que muita gente do canal mandou mensagem pra você se recuperar logo? É? É, fala gente, obrigado! Gente, obrigado! Eu tô ótimo! Tô ótimo! Tô zerado! Tô zerado! Tô ninja! Tô ninja! Não é? É! Vamos ver o que o Nerd da Cubo mandou em janeiro pra gente? Vamos ver? Fala assim, solta a vinheta! Solta a vinheta! Muito bem! O que será que... Eu não sei nada sobre a caixa de janeiro, pessoal. Surpresa total! Vamos ver o que veio, filho? Sim! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver! Pra começar, o catálogo de sempre, o Spoiler ao Cubo, que mostra os itens. Mas não é legal ali, o catálogo é legal ver os itens para o Theo, da equipe de produção do Nerd ao Cubo. Olha que lindo! Olha, filho, veio um bilhetinho pra você. E o que que eles mandaram? Chocolate! Para o Theo falar. Obrigado, Nerd da Cubo! Obrigado, Nerd da Cubo! Tem mais! Tem chocolate para o Theo! Tem, é, 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 é. Mais chocolate! Nossa senhora, filho! Ó, não. Tá no meio da tarde, eu vou deixar você comer um, porque você não jantou. Depois da janta, você come mais um pouquinho. As pessoas acham que você sim, top de chocolate, mas ele come pouco de chocolate, tá, galera? Come seu chocolate e vamos ver o que mais veio. Tchá, 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 tchá! Dois decks! Dois decks! Battle Scenes! Jogo de cards colecionáveis. Não, mas é o que eu tomo aí, Mike. Cada um tem 60 cards, galera. Muito doido. Vamos abrir? Os tiquetezinhos, o catálogozinho, explicando como jogar, os cards, tchá, tchá! Vem um solto aqui, que é o... Quem é esse cara? Capitão América. Capitão América. Quem é esse cara, filho? Você conhece? Não. Esse é feioso, né? É feioso. Sabe qual é o nome dele? Hã? Caveira Vermelha. Caveira Vermelha? É o Caveira Vermelha. Eu quero desconto, eu quero desconto. Ahá! Copagloja.com.br Ganhe 10% de desconto no site em sua compra de Battle Scenes. Utilize o código abaixo. Claro que eu não vou mostrar o código. Tá aqui o descontinho. O que mais veio? Deixa eu mostrar. Mostra, mostra pra galera. Uau! Uau! Vamos ver o que é isso? Eu não conheço esse bonequinho. Mostra lá na câmera. Uau! Que bonitinho! O que é isso? O que é isso? Isso aqui? É. O que você acha que é? Eu não sei. São adereços. Adereços? É. Eu fiz adereços. Soltam? Soltam. Você tenta soltar? Vamos soltar? Solta um. Tá bom. Eu vou soltar esse. Soltou! Eita, vamos soltar mais um. Soltou! Soltar todos. Vamos mostrar pra galera. Mostra pra galera. Ah, é uma estrelinha azul. Uma estrelinha azul. Vem, vamos ver o que mais tem? Tchau, tchau! É, deixa eu mostrar! Mostra. Deixe seus combates mais intensos e torne-se o mestre do CrossMoz. Todos os assinantes que receberem a caixa deste mês estão concorrendo a um conjunto com mais de 500 reais em produtos CrossMester. Galapagosjogos.com.br O que mais? Ahá, mais um broxinho pra minha coleção. Dragon Ball Z! Caiu! Depois eu pego. Deixa eu porque eu pego. Não, que vai bater na câmera, filho. Tá ruim de abrir isso aqui. Abro mais que o foco. O que é isso? Mostra pra galera. Não, aí não tá dando pra ver. Tá. Isso! Hearthstone. Heroes of Warcraft. Jogue grátis. Da Blizzard. Olha só, veio uma camiseta pro papai. Opa! O que que será? Ô, coisa linda. Adoro camiseta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha a estampa. Aí está o Theo. Cadê o Theo? Cadê o Theo? Apareceu! Deixa eu mostrar pra galera. Mostra pra galera. E o Tito. Ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture. Tá, o Theo. Cadê? Hã? Cadê o Theo? Cadê? Hã? Cadê o Theo? Deixa eu ver se está porque eu não vi ainda, filho. Uau! É bonito, hein, filho? Isso é dos bichos balsos. É do Dragão. Dragão. Dragão Balsê! Dragão Balsê! Vamos soltar um vídeo pra quem não conhece o Nerd ao Cubo e depois a gente manda o alô da vez? Sim. Fala assim, solta o vídeo. Imagine todos os meses chegando em sua casa uma caixa repleta de itens relacionados com o que você mais gosta. Imaginou? Agora imagine que além de todos esses itens, você participará de uma comunidade criada para compartilhamento de informações e novidades. Recebe benefícios e a chance de participar de eventos exclusivos e ainda ganhar prêmios. Trata-se da assinatura mensal de uma caixa surpresa que segue o modelo de sucesso nos Estados Unidos. Acesse nerdalcubo.com.br e cadastre-se. Seja bem-vindo ao mundo que foi pensado pra você. O mundo Nerd ao Cubo. Afinal, o nosso mundo se encaixa. Filho, sabia que muita gente fez aniversário dia 29 de janeiro? Sim. Vamos mandar os parabéns? Sim. O alô da vez é para Lucas Caulim, Eduardo Freitas, Jonathan Pinheiro e Giovanna Vanini. Fala, galera. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Valeu por acompanhar o canal. Fala. Fala, segue meu pai no Twitter. Cadê a sua língua? Não tá conseguindo falar? Não tá conseguindo falar? Vamos mandar um... Fala assim, ó. É isso, pessoal. É isso. Um abraço. Um abraço. Fala assim. E até a próxima. E até a próxima.